A empresa Contel já colocou as 11 câmaras nos locais e agora a sala também foi concluída em parceria da Cassisque com os empresários da cidade, a sala foi construída com materiais que eles disponibilizaram e a mão de obra foi feita pela Secretaria de Obras. A empresa Contel, ela colocou as câmaras nos locais até o dia 12, ontem nós tivemos uma reunião com a empresa, até o dia 12 eles vão deixar a sala montada. E depois o outro passo que vai ficar faltando e que é fundamental para o funcionamento é a colocação da fibra ótica. Essa fibra, ela é colocada, ela passa por todos os postes de energia que já existem, que são da RGE. Então nós fizemos, a prefeitura fez um convênio com a RGE de compartilhamento desses postes. E uma das atribuições da empresa Contel é protocolar, fazer o projeto de compartilhamento desses postes que está em análise na RGE. Restam ainda das 11 câmeras instaladas na cidade a ligação de energia elétrica em quatro delas. Nas proximidades da Granol, posto do Loló, trevo do Rorba, que clube comercial. A última etapa para a liberação e efetivação das atividades está sob análise do DENIT, que deverá publicar a viabilidade técnica no Diário Oficial da União, ação que libera a empresa para a instalação dos cabos de fibra ótica que passarão pela BR-153. Então nós precisamos também dessa aprovação para poder autorizar que a empresa comece a fazer o cabeamento da fibra. Depois que tiver essa autorização, em uma semana, uma semana e meia mais ou menos, é o tempo que a empresa leva para colocar a fibra. O projeto de vídeo monitoramento foi licitado em R$ 365.632,71 e deve iniciar a operação em julho. A capacitação dos servidores, que irão operar a sala de controle, ficará a cargo da Contel, empresa vencedora do processo licitatório. As câmeras de vídeo monitoramento estão instaladas no posto do Loló, na BR-153, junto ao trevo do Rorba, o quilômetro zero, que fica no entroncamento da Imigrantes com a ERS-403, rótula do trevo do clube comercial na BR-153, no entroncamento da Avenida dos Imigrantes, Avenida das Nações, acesso da Granol, Capão Grande, na Rua 7 de Setembro, na esquina da Câmara de Vereadores, curva da Davi Barcelos, na Júlio de Castilhos, próximo à rotatória, na Rua Saldanha Marinho, próximo aos supermercados Imec, na Avenida Brasil, esquina com a Alarico Ribeiro, no Hotel União, e na Rua Saldanha Marinho, próximo ao Colégio Marista Roque.